A sala tá cheia, minha gente, como é que eu entro agora? A sala tá cheia, minha gente, como é que eu entro agora? Eu entro, minha gente, eu entro com Deus e Nossa Senhora Eu entro, minha gente, eu entro com Deus e Nossa Senhora Não sei se é afeição ou se é só atração Não sei o que acontece comigo Só sei que minha inspiração e até respiração Ficam ofegantes quando estou contigo E vamos combinar paixão Que tudo ficará em absoluto sigilo Lhe prometo muita emoção E dar tua mão fica assim decidido Vou me jogar de coração Não quero nem saber É mais gostoso escondido Uma aventura assim Eu te confesso nunca ter vivido Vou me jogar de coração Não quero nem saber É mais gostoso escondido Uma aventura assim Eu te confesso nunca ter vivido Não sei se é afeição ou se é só atração Não sei o que acontece comigo Só sei que minha inspiração Só sei que minha inspiração e até respiração Ficam ofegantes quando estou contigo E vamos combinar paixão Que tudo ficará em absoluto sigilo Lhe prometo muita emoção E dar tua mão fica assim decidido Vou me jogar de coração Não quero nem saber É mais gostoso escondido Uma aventura assim Eu te confesso nunca ter vivido Vou me jogar de coração Não quero nem saber É mais gostoso escondido Uma aventura assim Eu te confesso nunca ter vivido Vou me jogar de coração Não quero nem saber É mais gostoso escondido Uma aventura assim Eu te confesso nunca ter vivido Vou me jogar de coração Não quero nem saber É mais gostoso escondido Uma aventura assim Eu te confesso nunca ter vivido Uma aventura assim Eu te confesso nunca ter vivido Uma aventura assim Eu te confesso nunca ter vivido Eu te sinto nunca ter vivido Você porque você quando chega É mais que eu quem sou o povo Eu te confesso nunca ter vivido Eu te confesso nunca ter vivido Eu te confesso nunca ter vivido Eu te confesso quanto ter vivido Esse bairro maravilhoso que é a Madre Deus, pegando uma linda canção de Mochel para homenagear esse bairro lindo e super, 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 super cultural que emana samba e cultura popular. Descer a Madre Deus, uma nação de quem nunca teve juízo, mas nunca perdeu a razão por isso é que eu danço com ela no sangue, na língua, no pé nos olhos, na manha, no brilho e no colo de diger E aí é que eu canto e se canto e vou aos céus Que as asas do meu coração são a Madre Deus E aí é que eu canto e se canto e vou aos céus Que as asas do meu coração são a Madre Deus Por um capricho meu Por isso é que eu canto e se canto e vou aos céus Que as asas do meu coração são a Madre Deus Por isso é que são tantos um canto voar os céus Que as asas do meu coração são Madre Deus Desceram a Madre Deus uma nação De que nunca teve juiz ou machucar perdeu a razão Por isso é que eu canto com ela No sangue, na língua, no pé Nos olhos, no sangue, no dedo e no solo de diger E aí é que eu canto e se eu canto voar os céus Que as asas do meu coração são Madre Deus Por isso é que eu canto e não canto voar os céus Que as asas do meu coração são Madre Deus Por um capricho meu Por isso é que eu canto e não canto voar os céus Que as asas do meu coração são Madre Deus Por isso é que eu canto e não canto voar os céus Que as asas do meu coração são Madre Deus Por isso é que eu canto e não canto e voar os céus Que as asas do meu coração são Madre Deus Por isso é que eu canto e não canto e voar os céus Que as asas do meu coração são Madre Deus Por isso é que eu canto e não canto e voar os céus Que as asas do meu coração são Madre Deus Por isso é que eu canto e se eu canto e voar os céus Que as asas do meu coração são Madre Deus Salve a Madre Deus Salve todos os sambistas da Madre Deus Pois é, minha gente Trouxe a afeição para vocês Que é o título desse show Que é minha composição E também eu vou trazer outra música Também composição minha Que é Aventurar Que fala do amor Da navegação nos corações Vamos lá Aventura em si Um, dois, três Um, dois, três Quando você se foi, um balanço do mar Nem se despediu, comigo não quis falar O tempo passou, saudade a apertar Coração marejou, deu vontade de voltar O tempo passou, saudade a apertar Coração marejou, deu vontade de voltar Quando você voltar, quando você voltar Eu juro na beira do cais, eu vou te encontrar Se você voltar, se você voltar Eu juro na beira do cais, eu vou te encontrar Quando a portar no cais, vai relembrar Do nosso amor que ficou a suspirar E vamos nos amar, na beira do mar Jangadeiro disse, não se troca o amor para me durar E vamos nos amar, na beira do mar Jangadeiro disse, não se troca o amor para me durar Quando a portar no cais, vai relembrar Jangadeiro disse, não se troca o amor para me durar E vamos nos amar, na beira do mar Jangadeiro disse, não se troca o amor para me durar E vamos nos amar, na beira do mar Jangadeiro disse, não se troca o amor para me durar Cuidado, não se aventurem Tome cuidado Pois bem, gente, agora nós vamos fazer uma homenagem A uma grande mestra Que é a Dona Elza do Caroço E também saudando a galera do Piaçaba Do grupo Piaçaba Que faz parte da minha história E onde eu conheci o legado de Dona Elza Do Caroço, lá de Tutóia Que traz essa mistura maravilhosa dos indígenas Terem Membés E também do povo negro Essa mistura maravilhosa que dá esse ritmo Contagiante que é o Caroço Então eu vou fazer uma releitura Dessa obra maravilhosa, dessa mestra Salve as mulheres Peço licença Dona Elza E o Caroço de Tutóia Oh, Talicinsa, minha gente Vai subir, vai subir, vai subir Oh, Talicinsa, eu vou chegar Oh, Talicinsa, eu vou chegar Oh, Talicinsa, eu vou chegar Essa é a dança do Caroço Oh, Talicinsa, eu vim aqui para mostrar Oh, Talicinsa, minha gente Ô, talicinha, se eu vou chegar Essa é a dança do garoço Eu vim aqui para mostrar O terreiro vem dançar Vim aqui para mostrar O terreiro vem dançar Vim aqui para mostrar Mas tu não sabe Tu não sabe Mas tu não sabe Tu não sabe Ô, pergunta a Maria Antônia Se eu não sei Bala neném Dona Maria Antônia Não sabe Mas tu não sabe Mas tu não sabe Embala neném Tu não sabe Embala neném Ou, pergunta a Maria Antônia Se eu não sei Bala neném Dona Maria Antônia Não sabe Embala neném Segundo Vem caro senhor Tem caroço em ar Eu também quero ver A poeira no ar Tem caroço senhor Tem caroço em ar Eu também quero ver A poeira no ar Oito samba daqui Olha o santo lá Pequeno quero ver O caroço que é pra Tem caroço senhor Tem caroço em ar Eu também quero ver A poeira no ar Eu plantei meu pé de lírio Na caciba de bebê A vida da morina Fez o meu lírio morrer A voa, 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 voa Ai tu queres a voar A voa, voa, voa Maçarico na lagoa A voa, voa, voa Ai tu queres a voar A voa, voa, voa Ei, 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 ei Eu pudei meu pé de lírio Na caciba de bebê A dona da da morina Fez o meu lírio morrer A voa, voa Tu queres a voar A voa, voa, voa A voa, voa Tu queres a voar A voa, voa, voa Eu vou-me embora Vou-me embora Como já disse que eu vou Com outra vontade Me leva Pelo meu gosto Eu não vou Maçarico na lagoa A voa, voa, voa Ah tu queres a voar A voa, voa, voa Maçarico na lagoa A voa, voa, voa Ai tu queres a voar A voa, voa, voa A cidade do beira-mar A voa, 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 voa A cidade do beira-mar Você mandou eu cantar Pensando que eu não sabia Eu sou como a cigarra Do teu canto aço, viu? Eu sou como a cigarra Quando eu me chamar Menina do Brasil Mandou me chamar Pra eu comer bananinha Bananinha do lado de lá Menina do prédio Mandou me chamar Pra eu comer bananinha Do lado de lá Rolou bananinha Ainda o teu comi Rolou bananinha Bananinha de lá Verou bananal Ainda o teu comi Bananinha de lá Bananinha do prédio 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 Eu sou marinheiro, marinheiro xoroé Eu sou marinheiro na vazante da maré Eu sou marinheiro, marinheiro xoroé Eu sou marinheiro na vazante da maré Minha mãe, minha mãezinha, quando o papai me chamou Eu pensei que era ele, mas era o meu amor Eu sou marinheiro, marinheiro xoroé Eu sou marinheiro na vazante da maré Eu sou marinheiro, marinheiro xanaré Eu sou marinheiro na vazante da maré São João, São Benedito, poderoso oxelar Eu vou dar a despedida, barulho, eu vou voltar Eu sou marinheiro, marinheiro xoroé Eu sou marinheiro na vazante da maré Eu sou marinheiro, marinheiro xanaré Eu sou marinheiro na vazante da maré Eu sou marinheiro, marinheiro xoroé Eu sou marinheiro na vazante da maré Eu sou marinheiro, marinheiro xoroé Eu sou marinheiro na vazante da maré Eu sou marinheiro, marinheiro xoroé Eu sou 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 marinheiro xoroé Olha pra mim Eu quero lhe falar De todo o coração Pra sempre vou te amar Você é eterno sim Enquanto o amor durar Se joga nos meus braços Que eu vou te acalentar Não chora, não chora amor Não chora Que o remédio pra dor É o agora Se lembrarmos do passado E a previsão do futuro Olhe bem para o lado Tudo bem, tá seguro Viva esse presente Desfrute do viver O amor é tudo que eu tenho Pra lhe oferecer Não chora, não chora amor Não chora Não chora Que o remédio pra dor É o agora Não chora amor Não chora Que o remédio pra dor É o agora Olha pra mim Olha pra mim Eu quero lhe falar De todo o coração Pra sempre vou te amar Você é eterno sim Enquanto o amor durar Se joga nos meus braços Que eu vou te acalentar Não chora Não chora Não chora Não chora Que o remédio pra dor É o agora Não chora amor Não chora Que o remédio pra dor É o agora Olhe bem para o lar, tudo bem, tá seguro Viva esse presente, desfrute do viver O amor é tudo que eu tenho pra lhe oferecer Não chora, não chora amor Não chora, que o remédio pra dor é o agora Não chora, amor Não chora, que o remédio pra dor é o agora Não chora, amor Não chora, que o remédio pra dor é o agora Não chora, amor Não chora, que o remédio pra dor é o agora Olha pra mim Passando aí pelas autorais Não chora, amor É uma canção, claro, como fala de amor, de coisa visceral e tudo mais Agora a gente vai dar uma passeada Nesses grandes compositores de samba de São Luís do Maranhão Agora eu vou em Cristóvão Alô, Brasil Silêncio Salve a Batucada da Madre Deus Salve a Batucada do Maranhão Aos nossos compositores Silêncio Silêncio Vou ler um aviso É hora de começar a batucada Silêncio 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 é preciso Pra nossa escola descer bem controlada Um ensaio Amanhã eu vou marcar Eu peço que ninguém venha a faltar Eu peço que ninguém venha a faltar Eu peço que ninguém venha a faltar Silêncio Silêncio Vou ler um aviso É hora de começar a batucada Silêncio 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 é preciso Pra nossa escola descer bem controlada Um ensaio Amanhã eu vou marcar Eu peço que ninguém venha a faltar Eu peço que ninguém venha a faltar Silêncio Silêncio Vou ler um aviso É hora de começar a batucada Silêncio Silêncio é preciso Pra nossa escola descer bem controlada O ensaio Amanhã eu vou marcar Eu peço que ninguém venha a faltar O ensaio Amanhã eu vou marcar Eu peço que ninguém venha a faltar O presidente pede força de vontade Pois vai haver mais um concurso na cidade E o nosso lema é conquistar a vitória Nossa escola fica na página da história Ai, 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 eu vou descindo da vila pra cidade Ai, 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 eu vou descindo da vila pra cidade Eu vou descindo da vila pra cidade Eu vou descindo da vila pra cidade Salve a madrugada do Maranhão Eu acho é bom Salve o Cristóvalo Brasil E a história do samba maranhense Fazendo essa viagem pelo samba e também com pitadas de cultura popular, cultura popular maranhense Agora eu vou homenagear os cocos, os grupos de coco do Maranhão Um ritmo tão forte, tão bonito E que merece um olhar, um olhar de carinho, um olhar sensível a esses grupos Sabujá, o seu Sabujá que vem aí resistindo com o coco maranhense E agora eu vou contar uma música minha que é a Peito Aberto Que mistura samba com coco Bora ver o que vai dar Peito Aberto Deságua ao mar da paixão, escancara Essa força louca e soma atração O que mexe comigo, o que bate em mim, eu não sei O que vibra, alucina, tamanha agonia, já me entreguei Me jogo, mergulho, embato ao pulpo, sem perguntar o porquê E digo que fico queimosa, eu digo, pois é meu bem querer Me embalo na rede, mato essa sede, nesse balanceio Me deixa que eu quero samba O coco vou dançar com você Me deixa que eu quero samba O coco vou dançar com você Peito Aberto Deságua ao mar da paixão Escancara Essa força louca e soma atração Peito Aberto Deságua ao mar da paixão Escancara Essa força louca e soma atração O que mexe comigo, o que bate em mim, eu não sei O que vibra, alucina, tamanha agonia, já me entreguei Me jogo, mergulho, embato ao pulpo, sem perguntar o porquê E digo que fico queimosa, eu digo, pois é meu bem querer Me embalo na rede, mato essa sede, nesse balanceio Me deixa que eu quero samba O coco vou dançar com você Me deixa que eu quero samba Ei, 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 o coco vou dançar com você Ei, 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 me deixa que eu quero samba Ei, 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 o coco vou dançar com você Segura o coco Segura o peito aberto Eu não subo lá no morro Está fazendo uma semana Se você decide ir lá Por favor, me dê notícias da minha negra Joana Eu não subo lá no morro Eu não subo lá no morro Está fazendo uma semana Se você decide ir lá Por favor, me dê notícias da minha negra Joana Ela quem prepara a minha fantasia Pra eu brincar nos dias de carnaval E quando eu chego na escola Eles dizem que eu sou o maioral Tenho certeza que ela não me engana Eu moro lá no morro Com a minha negra Joana Eu tenho certeza que ela não me engana Eu moro lá no morro Com a minha negra Joana Eu não subo lá no morro Eu não subo lá no morro Está fazendo uma semana Se você decide ir lá Por favor, me dê notícias da minha negra Joana Eu não subo lá no morro Eu não subo lá no morro Está fazendo uma semana Se você decide ir lá Por favor, me dê notícias da minha negra Joana Ela quem prepara a minha fantasia Pra eu brincar nos dias de carnaval E quando eu desço na escola Eles dizem que eu sou o maioral Tenho certeza que ela não me engana Eu moro lá no morro Com a minha negra Joana Eu moro lá no morro Eu tenho certeza que ela não me engana Eu moro lá no morro Com a minha negra Joana Eu moro lá no morro Com a minha negra Joana Eu moro lá no morro Com a minha negra Joana Eu acho é bom! Agora eu vou cantar uma canção que eu acho lindíssima uma das canções mais bonitas, ao meu ver, também de um compositor maranhense. Esse show está dedicado à música autoral e à música maranhense e à cultura popular, com uma pesquisa com muito carinho, com muita afeição, com muito afeto, e levando para vocês o que há de melhor de mim e também da música popular maranhense. Vamos de Erasmo de Bel, Vidente. Um, dois, um, dois, um... Todo amor vale o risco No choro do riso Deixarei minha dor Numa mesa de um bar Cantarei só por isso Por vício dos olhos Coração se engana Deseja voltar Todo amor vale o risco No choro do riso Deixarei minha dor Numa mesa de um bar Cantarei só por isso No vício dos olhos Coração se engana Deseja voltar A cigana leu a minha mão Nossos caminhos Com o rio e os outros A vera de ter um beijo molhado A vera de ter segredo A vera de ter um lado com um A vera de ter um beijo molhado A vera de ter um beijo molhado A vera de ter segredo A vera de ter um lado com um A vera de ter um beijo molhado A vera de ter um beijo molhado Todo amor vale o risco Todo amor vale o risco Do choro ou do riso Deixarei minha dor Numa mesa de um bar Cantarei só por isso No vício dos olhos O coração se engana Deseja voltar Uma cigana leu a minha mão Nossos caminhos Com o rio e os outros A vera de ter um beijo molhado A vera de ter segredo A vera de ter um lado com um A vera de ter um beijo molhado A vera de ter um beijo molhado A vera de ter segredo A vera de ter um lado com um Com a vera de ter avesso Linda canção de Erasmo de Bel Vidente Agora vamos saudar Mamãe África A vera de ter um beijo molhado Sou filha daquela terra De onde não se faz guerra Sou neta daquele homem Que morreu de trabalhar Me trate com mais cuidado Fui escravo no passado Vi todos os meus partidos Só eu tive que ficar Quase todos os inocentes Cruzaram o continente Para vir construir aqui Um grande acervo cultural Não tivemos recompensa E hoje sem paciência Levanta minha bandeira e viva a terra natal Me rasgo o peito Quando lembro a África Meus talismãs e amuletos estão no ar Mamãe África Pela janela do tempo eu consigo te desenhar Mamãe África Quando a saudade aberta Só penso em voltar Mamãe África Mamãe África Pela janela do tempo eu consigo te desenhar Mamãe África Quando a saudade aberta Só penso em voltar Me responda meu espelho Se por dentro eu sou vermelho Então me explique por que Eu não posso ser general Sempre fui o combatente Fui também o mais carente Mas no pelotão da frente Eu tenho um posto especial Me rasgo o peito Quando lembro a África Meus talismãs e amuletos estão no ar Mamãe África Mamãe África Mamãe África Pela janela do tempo eu consigo te desenhar Mamãe África Quando a saudade aberta Só penso em voltar Mamãe África Mamãe África Pela janela do tempo eu consigo te desenhar Mamãe África Quando a saudade aberta Só penso em voltar Me responda meu espelho Se por dentro eu sou vermelho Então me explique por que Eu não posso ser general Sempre fui um combatente Fui também o mais carente Mas no pelotão da frente Eu tenho um posto especial Me rasgo o peito Quando lembro a África Meus talismãs e amuletos estão lá Mamãe África Mamãe África Pela janela do tempo eu consigo te desenhar Mamãe África Mamãe África Quando a saudade aberta Só penso em voltar Mamãe África Mamãe África Mamãe África Pela janela do tempo eu consigo te desenhar Mamãe África Mamãe África Quando a saudade aberta Só penso em voltar De Zé Camelo Mãe África Linda canção Que rememora os nossos ancestrais A nossa história africana E agora para finalizar Finalizar o show Para finalizar o show Eu vou cantar uma canção minha Saudando o meu santo de devoção Que é o guerreiro São Jorge E pedindo proteção a todos nós Muita força Muita fé E termino a feição aqui Levando afetuosidade para cada um de vocês O respeito pelo trabalho da música maranhense Por todos os nossos compositores E também ressaltando aqui A representatividade das mulheres Cantando suas próprias canções Fazendo seu próprio trabalho Que não é fácil Mas eu levo para vocês isso Uma mensagem de positividade De alegria E muita coisa boa Afeição é isso Vamos lá? Guerreiro de fé? A lua divina No céu anunciou Espada fujada em aço Ele empunhou A lua tão grande Formosa Brilhante Brilhou Bandeira azul E vermelho Horizonte Vibrou São Jorge Guerreiro Guerreiro de fé Me guarde dos males Me cubra de axé São Jorge Guerreiro Guerreiro de fé Me guarde dos males Me cubra de axé A lua divina São Jorge Me guarde dos males Me cubra de axé São Jorge São Jorge guerreiro Guerreiro de fé Me guarde dos males Me cubra de axé Música A lua divina no céu Anunciou 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 Espada fujada em aço Ele empunhou Música A lua tão grande Formosa A lua tão grande Formosa Brilhante Brilhou A lua tão grande Formosa Brilhante Brilhou São Jorge 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 guerreiro Guerreiro de fé Me guarde dos males Me cubra de axé São Jorge guerreiro Guerreiro de fé Guerreiro de fé Guerreiro de fé Me guarde dos males Me cubra de axé margem Conheci Valeu thank you thank you thank you Amém.